Olá, crianças! Como é que vocês estão? Bem, né? Eu espero. Então, hoje eu estou trazendo para vocês a nossa revisão de matemática. Isso, a revisão de matemática. Vamos prestar muita atenção. Por quê? Porque está se aproximando a nossa provinha, a nossa avaliação. E para que a gente arrase na revisão, a gente tem que prestar atenção, certo? Então, vamos para a nossa revisão de matemática. Vamos lá! Ó, vamos ver. Vamos revisar alguns conteúdos que nós estudamos nas nossas aulas passadas. Muita atenção! Vamos ver. Então, o que nós vamos revisar? Primeiro, vamos começar com noções de posição. Noções de posição. O que são as noções de posição? O que está à direita, o que está à esquerda, o que está em cima, embaixo, o que está entre, certo? Quando a gente fala entre, é o que está no meio. Então, isso são noções de posição. Nós vamos também ver sobre coordenadas. O que são as coordenadas, né? As coordenadas são combinações de letras e números. Letras primeiro e os números para determinar a localização exata de alguma coisa ou de alguém, certo? E o sistema monetário. O sistema monetário está se referindo à nossa moeda, ao nosso dinheiro. Cada país tem uma moeda. Então, o nosso dinheiro, que é o real, que nós já conhecemos. Vamos falar também sobre as regiões planas. As regiões planas das figuras geométricas. As figuras geométricas, o sólido geométrico, eles são formados por lados, certo? Então, cada lado de uma figura geométrica, de um sólido geométrico, nós chamamos de regiões planas, que podem ser quadradas, triangulares, retangulares ou circulares, certo? Nós também vamos ver contorno, o contorno de uma figura geométrica. Quando você olha uma figura, desenha, aquele desenho, aquelas linhas que você faz de um desenho, são os contornos. As linhas que você faz do desenho de uma figura, são os contornos. E nós vamos ver também as retas, né? Lembra que nós vimos já sobre as retas? Que é uma linha, que é uma linha, é uma linha geométrica plana, ela é representada por uma letra do alfabeto, minúscula. Ela é formada por pontos, esses pontos são representados por letras maiúsculas e elas são infinitas para os dois lados, certo? E vamos ver também figuras congruentes. O que são as figuras congruentes? São aquelas figuras que têm a mesma forma, o mesmo tamanho, certo? Não importa a posição em que ela esteja. Contanto que elas sejam, elas tenham o mesmo tamanho, a mesma forma. Aí são chamadas de figuras congruentes. Vamos lá, vamos dar início à nossa revisão propriamente. Então, olha só, quando a gente fala de posição, nós estamos nos referindo a alguma coisa que está na frente, está atrás, está entre. Quando está entre, é porque está no meio. Uma coisa ou alguém, quando está entre, ela está no meio. Dentro, fora, fora, em cima, embaixo, além dessas aqui, ainda tem a direita, a esquerda, certo? Então, olha só, nós temos aqui um questionário rapidinho. Vamos observar essa imagem aqui. Temos um gatinho, uma menina com um balão, nós temos uma mesa, temos uma bolsa e temos um pincel. Isso aqui é um pincel. Vamos ver. O pincel está... Qual é a localização do pincel? Ele está debaixo da mesa, ele está debaixo da mesa. Aí você vai marcar isso aqui, certo? Segundo, a menina segura o balão com a mão direita ou com a mão esquerda? Ela está segurando o balão com a mão direita. Direita. Terceiro, o que está em cima da mesa? É uma bolsa, uma mochila. Olha aqui. É uma mochila. Não é o gato e não é o pincel. É uma mochila, certo? Quarta questão. O gatinho está indo em direção à esquerda ou à direita? Olha só, ele está indo à esquerda. Ele está indo à esquerda. Se ele estivesse indo para o lado de lá, seria à direita. Quinto, em que lado a menina está da mesa? Em que lado da mesa a menina está? Está no direito ou está no esquerdo? Em que lado? Ela está no lado esquerdo. Ela está no lado esquerdo. O que está do lado de cá é o esquerdo. Do lado de lá é o direito, certo? Então, nós estamos concluindo aqui que nós estamos falando sobre noções de posição. Agora, vamos continuar. Vamos passar para outro conteúdo. Vamos ver outro conteúdo. Vamos ver agora sobre as coordenadas. O que foi que a gente falou logo no início? Coordenadas são indicações, localizações exatas onde alguma coisa ou alguém possa estar. Para que a gente descubra as coordenadas de um objeto, de alguma coisa, nós precisamos saber a combinação de letras e números. Então, essa combinação de letras e números, nós chamamos de coordenadas. Então, nós primeiro pegamos a letra e depois o número. Estão lembrados das nossas aulinhas passadas? Se eu perguntar aqui, qual é a localização do avião? Quais são as coordenadas do avião? Aí você vai fazer como? O avião está aqui. Então, primeiro eu vou olhar a letra B, B e depois eu vou olhar o número. Qual é o número? O número, ele representa as linhas. Olha só. O número, ele representa as linhas. E as letras representam as colunas. Então, primeiro, para mim responder sobre as coordenadas de uma coisa, eu vou olhar primeiro a letra e depois o número. Vou combinar letra e número. Então, B, ele está B porque ele está na coluna B, coluna B e na linha 2. Aí eu coloco dessa forma. Eu represento dessa forma a coordenada do avião. As coordenadas do avião. B2. Por que B2? Porque B é a coluna e 2 é a linha. Certo? Vamos ver agora a coordenada. Quais são as coordenadas do Sol? O Sol. O Sol está aqui. Primeiro, a gente pega a letra. Qual é a coluna? A coluna é a letra. A letra A. A letra A. E a linha 1. A linha 1. Então, como é que a gente fala? A 1. Ele está localizado. O Sol está localizado na coluna A e na linha de número 1. A 1. É dessa forma que a gente representa as coordenadas. Certo? Vamos ver aqui a casa. É a casa que está localizada. Quais são as coordenadas da casa? Qual é a coluna que ela está? C. C. Aí a gente coloca C. Qual é a linha? A linha 4. Então, as coordenadas da casa é C4. Porque C representa a coluna. A coluna. E 4 representa a linha. Certo? Então, C4. Vamos adiante. Mas, para a gente representar a localização, tem as coordenadas, que é a combinação de letras com números, e tem a combinação também de números com números. A combinação de números com números é chamada de par ordenado. Par ordenado é quando a gente descobre a localização de alguma coisa combinando número com número. O número da horizontal, o número da horizontal com o número da vertical. Começando sempre da horizontal. Certo? Combinação, então. Par ordenado é o que? É a combinação de número com número. Lembrando que a gente sempre começa com o número da horizontal para a vertical. Se eu quero saber a localização do leão, o leão está aqui. Lembrando que os números aqui da horizontal, os números aqui da horizontal representam colunas. colunas, colunas. Esses números da horizontal representam colunas. E o número da vertical representa linhas. Então, aqui é coluna e aqui linhas. Vamos pegar a combinação deles. Certo? Então, onde está localizado o leão? Está localizado na coluna 1, coluna 1 e na linha 5, linha 5. Então, como é que a gente fala? Como é que a gente fala? 1, 5. Coluna 1 e linha 5. Agora, como é que eu vou localizar o celular? Aqui é um celular, gente. Olha. Como é que eu vou localizar o celular? Quais são? Qual é o par ordenado? É par, chama par, porque são dois. Dois números no caso, né? A combinação dos dois números. Qual é a localização do celular? Ele está na coluna 3, coluna 3, coluna 3 e na linha 1. Olha a linha. Na linha 1, linha 1, 3, 1. É a localização do celular, certo? Então, nós acabamos de ver sobre coordenadas. Letras coordenadas, que é a combinação de letras com números. E nós vimos também par ordenado. O par ordenado se refere à combinação de números com números. Lembrando que a gente começa sempre dos números que estão na horizontal. Agora, nós vamos para outro conteúdo. Vamos para o sistema monetário brasileiro. Quando a gente fala em sistema monetário, nós nos referimos ao dinheiro, a moeda de um país. Cada país tem a sua moeda, tem o seu dinheiro, certo? Nos Estados Unidos, a moeda dos Estados Unidos é o dólar mundialmente conhecido, né? Alguns países da Europa, o dinheiro, a moeda de alguns países da Europa é o euro, certo? E por aí vai, vários países, cada um tem a sua moeda e cada um tem o seu valor. O nosso dinheiro, atualmente, o dinheiro brasileiro é o real, né? Nós já sabemos. É o real. O real, ele é representado de duas maneiras. Através de cédulas, que são dinheiro de papel, que a gente chama dinheiro de papel, mas o nome é cédulas. Então, o dinheiro brasileiro, o nosso dinheiro é representado por cédulas e moedas. Cédulas é o dinheiro que a gente chama dinheiro de papel e tem as moedas. E também, o nome real, ele tem o símbolo. O símbolo do real é o R cifrão, olha. O R maiúsculo e o cifrão. Toda vez que a gente for escrever quantia de dinheiro, a gente, se a gente vai escrever o número, quantia e número, a gente coloca primeiro o símbolo, o R e o cifrão, que é o símbolo do nosso real, certo? Então, foi que a gente viu agora esse conteúdo, o sistema monetário brasileiro. Quer dizer, está falando da moeda brasileira, do nosso dinheiro. Qual é o nosso dinheiro? O real. Ele é representado através de cédulas e moedas e tem o símbolo, o R maiúsculo e o cifrão como o símbolo do nosso dinheiro. Vamos a outro conteúdo. Vamos falar agora das regiões planas. As regiões planas são regiões fechadas, onde todos os pontos pertencem ao mesmo plano. Então, traduzindo, olha só. Nós temos aqui essa figura aqui, geométrica. Nós temos o cubo. Cada lado do cubo, cada lado do cubo é uma região plana. Olha só. Nós temos o cubo inteiro, ele está inteiro, formado. E aqui o cubo, ele está desmontado. Ele está desmontado. Quando ele está desmontado, que a gente chama de planificado, a gente pode ver claramente cada região dele. Olha só. Aqui é o cubo, ele está inteiro. Ele está inteiro. E aqui é o cubo desmontado. Quando ele está planificado, nós identificamos com clareza as regiões planas. Que são? Quais são as regiões planas? Então, cada lado, cada lado, cada parte do cubo é chamado de região plana, certo? Então, e uma figura só, gente? Todas as figuras geométricas, elas possuem o mesmo nome de região plana, porque as regiões planas, elas são quadradas, elas são circulares, retangular ou triangular. Mas uma mesma figura, uma mesma figura geométrica, ela pode apresentar mais de uma região diferente. Então, nesse caso do cubo, todas as regiões são quadradas. Olha só. As regiões planas do cubo, todas elas são quadradas. Região quadrada. Olha aqui. Região plana quadrada. O que é a região plana, só repetindo, cada lado, cada lado da figura planificada, da figura geométrica planificada, olha, cada lado dele, olha aqui desmontado, é chamado de região plana. E essa região plana tem um nome, certo? De acordo com a forma que ela apresente, ela tem um nome. Como esse aqui, ele é um quadrado, dizemos que é região plana quadrada, certo? No caso aqui, nós temos um prisma. Isso aqui é um prisma, certo? Então, os lados do prisma, olha. Olha os lados do prisma. Aqui é o prisma, esse prisma daqui desmontado, planificado, certo? Desmontou, é igual uma caixa de sapato. Você tem uma caixa de sapato. Se você desmontar, você vai descobrir as regiões planas, certo? Então, olha só. Esse mesmo prisma aqui, ele mesmo, ele apresenta regiões planas diferentes. Olha só. Nós temos aqui região plana retangular, região plana retangular, região plana retangular. E nós temos duas regiões triangulares. Então, uma figura geométrica, ele pode apresentar mais de uma região plana diferente. Porque aqui nós temos duas. O prisma, ele apresenta três regiões retangulares, três regiões retangulares e duas regiões triangulares. Por quê? Porque ele tem forma de triângulo. Quando ele tem forma de triângulo, olha só. Quando a figura, os lados da figura, os lados, como ele está desmontado, a gente pode visualizar. Essa parte e essa parte são essas aqui. Então, regiões planas triangulares, porque tem forma de triângulo. Esses lados aqui, olha, ele tem a forma de retângulo. Então, é chamado de região plana retangular. Região plana retangular, porque tem forma de retângulo. Estão entendendo? Não é fácil? Olha só. Nós temos outra figura. Nós temos aqui um cilindro. O cilindro, os lados, olha só. Essa parte e essa parte são essas aqui. Certo? E essa outra aqui é essa. Regiões planas diferentes. Estão percebendo? Nós temos uma figura, um cilindro, mas que tem regiões planas diferentes. O corpo do cilindro, ele está desmontado aqui. Planificado. O corpo dele, ele tem forma de região plana. Uma região plana retangular. Isso aqui tem a forma de um retângulo. Por isso que a gente diz que é região plana retangular. E tem duas regiões, duas regiões circulares. Duas circulares e uma retangular. Certo? Então, regiões planas são os lados da figura geométrica que, de acordo com a forma que ela tem, ela recebe o nome de quadrada, circular, retangular ou triangular. Certo? Vamos continuar, vamos seguindo. Estão entendendo com clareza? Vamos lá, continuando. Nossa revisão. Vamos ver agora os contornos. Vamos ver agora os contornos. Os contornos são as linhas externas da figura. As linhas externas. Olha aqui. Aqui nós temos uma região plana quadrada. Uma região plana quadrada. E o contorno dele, o contorno, são as linhas externas. As linhas de fora. As linhas de fora. Olha aqui, olha. Aqui a região plana quadrada e aqui o contorno. O contorno são as linhas de fora, as linhas externas. Nós temos aqui o contorno do quadrado, que são as linhas, as linhas que estão de fora. Nós temos a região plana triangular e o contorno. Olha o contorno dele. O contorno são as linhas. É como você pega a sua mão, se você pega a sua mão e coloca numa folha e começar a contornar um lápis ao redor da sua mão, você vai fazer o desenho da sua mão. Aquele desenho que você formou é chamado de contorno. Você contornou a sua mão, certo? Então, aqui tem uma região circular e o contorno. Contorno, temos aqui um desenho, um desenho que parece uma parte de um quebra-cabeça e o contorno. O contorno são as linhas, as linhas do desenho. Simples, não é? Vamos ver outros contornos com outras formas. Olha só. Nós temos outros contornos com formas de quadrados. Olha. Contornos com formas de quadrados. Contornos com forma de triângulo. Contornos com forma de retângulo. Contorno com forma de contorno com forma de circunferência. Circunferência. Os contornos são outros tipos de contornos. Vamos ver outro conteúdo. Vamos estudar agora sobre as retas. Lembra? Nós estudamos sobre as retas. Quando a gente começou logo a nossa revisão, a gente já conversou sobre o que é a reta, né? Mas agora a gente vai conversar e a gente vai ver. O que é uma reta? Observe aí o desenho. Para vocês descobrirem o que é uma reta. Uma reta é uma figura geométrica plana. É uma figura, olha só. Ela é plana. Ela é representada por uma letra minúscula do alfabeto. Toda reta tem que ser representada por uma letra do alfabeto. E essa letrinha tem que ser minúscula. A reta também é formada por pontos. Só que os pontos, ele é representado por letras do alfabeto maiúscula. A reta é representada por uma letra minúscula do alfabeto. E os pontos dela são letras maiúsculas. Presta atenção, viu? E as retas também, gente, elas são infinitas para os dois lados. As retas são infinitas. Quer dizer o que com isso? Quer dizer que elas não têm fim. Nem para um lado, nem para o outro. As retas são infinitas para os dois lados. E isso são características de uma reta. Então, vou repetir. O que é uma reta? Uma reta é uma figura plana. É uma figura geométrica plana. Que é representada por uma letra do alfabeto. E essa letra é minúscula. A letra do alfabeto é minúscula. Ela é formada por pontos. Portos, por pontos. Uma reta, ela é formada por pontos. E esses pontos são representados por letras maiúsculas. Letras maiúsculas. E quais são outras mais características da reta? Elas são infinitas para os dois lados. Quer dizer, a reta, ela não tem fim. Nem para um lado, nem para o outro. Certo? A reta, ela é infinita. Tanto para um lado, como para o outro. Certo? Estão entendendo? Beleza? Agora a gente vai ver as posições de uma reta. Posição. Como ela fica? Como ela pode... Como a gente pode encontrar as retas? Na horizontal. Na horizontal. Ou seja, quando está deitada, dizemos que ela está na horizontal. Olha só. Ela está na forma horizontal. Olha a setinha. Ela está... Ela é infinita para os lados. A setinha indica que ela é infinita para os dois lados. Certo? Tanto para um lado como para o outro. É infinita. Ela não tem fim. Ela está sendo representada por uma letra minúscula. Aqui é uma reta que está na posição horizontal. Deitada. Deitada. E aqui ela está na vertical. Ela está na vertical. Quando a gente diz que está na vertical, ela está em pé. Infinita para os dois lados e representada por uma letra minúscula. Aqui ela está inclinada. Ela não está nem na horizontal, nem na vertical. Ela está inclinada. E aqui nós temos as retas paralelas. As retas paralelas, elas não se cruzam. Elas ficam sempre um ao lado da outra. Não importa a posição que elas estejam. Olha só. Aqui são retas paralelas na horizontal. Retas paralelas inclinadas. Elas podem vir na horizontal, na vertical ou inclinada. Mas tem que ser, elas podem, elas tem que estar sempre um ao lado da outra. Nunca cruzando. Quando uma está cruzando com a outra, não é reta paralela. Se vocês encontrarem alguns desenhos de retas, Dessa maneira aqui, olha. Elas não são paralelas, não. Elas não são paralelas. Certo? Porque elas estão se cruzando. Quando uma está cruzando com a outra, elas não são paralelas. Certo? Estão paralelas quando uma está ao lado da outra. Vamos ver aqui. Figuras congruentes. Que foi que nós falamos sobre as figuras congruentes? São figuras que possuem a mesma forma, o mesmo tamanho. Elas podem estar em posição diferente. Elas podem estar em posição diferente. Mas tem que ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Olha aqui, olha. Elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Aqui são dois retângulos. Mesma forma e mesmo tamanho. Mesma forma e mesmo tamanho. Só a posição está diferente um pouquinho. Mas são figuras congruentes. Olha aqui. Mesma forma e mesmo tamanho. Só que está em posição diferente. Essas também são figuras congruentes. Olha outras figuras congruentes. Tem a mesma forma e o mesmo tamanho. O que muda é a posição. Mas isso não é problema. Elas continuam sendo congruentes. Então, figuras congruentes têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Ela pode estar em posição diferente. Como aqui no caso desses triângulos aqui. São congruentes. Mas eles estão em posições diferentes. Isso não importa. Certo? Então, nossa revisão de matemática acabou por aqui. No momento. Mas a gente ainda vai dar uma continuadazinha. Vamos dar ainda. Vamos continuar nossa revisão de matemática. Nossa explicação terminou aqui. Essa é a primeira parte da nossa revisão de matemática. Agora, vocês vão pegar esse livro que vem com o material de vocês. Educação financeira. Vocês vão pegar esse livrinho. Que esse livrinho daqui, ele é continuando o assunto do sistema monetário. Só que aqui, como a gente falou em dinheiro, sistema monetário. Nós vamos falar sobre a educação financeira. Como você sabe administrar o dinheiro? Você sabe mexer com o dinheiro? Você sabe o que é caro? Uma coisa que é cara? Uma coisa que é barata? Você sabe poupar? Sabe economizar? Ou você gasta demais? Então, nós vamos ver agora aqui. Vá lá. Pega o seu livrinho desse de educação financeira. Que a gente vai se encontrar já já. Vá lá. Então, já pegaram o livro de vocês de educação financeira? Então, a gente vai continuar. Por que nós estamos continuando a nossa revisão de matemática com educação financeira? Olha só. Nós estamos continuando a nossa revisão de matemática com esse livro de educação financeira. Porque na nossa revisão, nós estamos estudando sobre sistema monetário. Sistema monetário está fala de dinheiro e do nosso dinheiro, principalmente o nosso dinheiro, o dinheiro brasileiro, que é o real. Durante esses anos todos, olha só. Vamos dar uma viajada lá atrás no passado. Antigamente, antes de surgir o dinheiro, as pessoas não tinham dinheiro, porque ele não tinha sido inventado ainda, criado, né? Como é que as pessoas compravam as coisas? Elas não compravam, elas trocavam. Quem tinha uma galinha, trocava por um quilo de feijão, trocava por um quilo de arroz, trocava boi com outros animais. E era assim, quem tinha verdura, legumes, trocava com cereais e por aí ia, né? Porque antigamente, antes do dinheiro existir, que o dinheiro veio existir tempos depois, né? Ele foi criado tempos depois. As pessoas trocavam mercadorias. Iam para um lugar, que era tipo uma feira, onde cada um leva o que plantava, o animal que criava. Eles trocavam as coisas, mercadorias um com os outros. Isso era chamado de escambo. Escambo era a troca de mercadorias que as pessoas faziam antigamente, antes de surgir o dinheiro, certo? Aí surgiu o dinheiro, pronto. No Brasil, no nosso país, o nosso dinheiro passou por vários nomes, vários nomes e várias caras. Olha só, olha como era. Logo quando surgiu, era o Reis. Era o Reis. O nome do nosso dinheiro era o Reis. Aí depois do Reis, veio o Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, veio o Cruzeiro Novo. O Cruzeiro Novo. Então, esse foi o primeiro, o Reis. Depois do Reis, veio o Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, veio o Cruzeiro Novo. Cruzeiro Novo. Depois do Cruzeiro Novo, veio outro Cruzeiro. Só que uma cara diferente. Gente, o primeiro Cruzeiro era dessa forma. O segundo Cruzeiro é dessa forma aqui. Olha aí no seu livrinho. Observe a linha do tempo. Isso aqui, gente, é chamado da linha do tempo do nosso dinheiro. Ele teve várias caras, várias aparências e vários nomes diferentes. Alguns repetindo, né? O Cruzeiro. Que Reis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Novamente. Aí depois veio o Cruzado. Olha só, veio o Cruzado. Depois do Cruzado, veio o Cruzado Novo. Oxe, amigo. Depois do Cruzado Novo, depois do Cruzado Novo, veio o Cruzeiro Novamente. Depois do Cruzado Novo, veio o Cruzeiro Novamente. Aqui, olha. O Cruzeiro Novamente. Depois do Cruzeiro, veio o Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real. E por último, agora, o Real. O nosso, agora, atualmente é real. Mas, começou o primeiro dinheiro do Brasil. O primeiro dinheiro do Brasil foi o Reis. O Reis. E o último, que é esse da nossa época agora, é o Real. Mas, ele já teve vários nomes. Nomes repetidos e aparência também. Aparência diferente. Várias aparências diferentes. Certo? Então, essa é a história do nosso dinheiro. É a história do nosso dinheiro. Vamos ver agora outra situação. Agora, você vai virar a página da sua educação financeira para a página... Página 6. Coloque na página 6, agora. Página 6 da educação financeira. Nós temos aqui o seguinte. Nós temos algumas peças de vestuário. Nós temos algumas peças de vestuário. Aqui. Mas, antes de a gente ver essa questão dessas peças de vestuário, minha gente. Vamos ver aqui o seguinte. Além da gente usar o dinheiro, nós compramos as mercadorias, o que nós precisamos com dinheiro. Mas, somente com dinheiro. A gente só pode comprar coisas somente com dinheiro. Hoje em dia, e nessa época que nós estamos vivendo complicada, as pessoas estão usando menos o dinheiro, está usando mais o cartão de crédito. Isso, o cartão de crédito, ele está sendo mais utilizado nessa época do que o dinheiro. Mas, além do dinheiro, do cartão de crédito, ainda existe outra forma de comprar. Com os cheques, cartões, como os talões de cheque. Os talões de cheque, vocês podem até não ter experiência ou já ter visto algum talão de cheque. Mas, é uma forma de pagamento também. As pessoas podem comprar mercadorias com dinheiro, dinheiro de verdade, dinheiro físico, ao vivo. Pode comprar com cartão de crédito e também pode usar o cheque. Mas, o que as pessoas mais usam hoje para comprar, para fazer compras, é o cartão de crédito. Certo? E nós temos aqui algumas peças de vestuário. Cada peça tem a etiqueta com o valor. Certo? Então, nós temos uma calça com 50 reais. As meias, os pares de meias, está a 20 reais. O tênis, 100 reais. São peças do vestuário infantil. Aqui são peças do vestuário infantil. Temos uma jaqueta masculina de 80 reais, 82. Temos uma jaqueta feminina, infantil, de 82 reais. Os dois, cada um custa 82. Uma é masculina, a outra é feminina. Vamos ver o que é que nós vamos fazer. Vamos ver o que é que nós vamos fazer com o valor dessas peças. Olha só. Quantos reais custou ao todo, toda essa compra? Quanto custou a calça, as meias, as duas jaquetas e o tênis? Quanto custou? Você vai somar, você pode somar e fazer a continha do lado, somar naquela forma algoritma e colocar a resposta. Quanto foi que deu a calça, as meias, o sapato e as duas jaquetas? Elas custaram, tudo junto custou 334 reais. Olha só. 334 reais. Só que eu coloquei o valor em número. Quando eu coloco o valor em número, quando nós colocamos o valor em número, antes temos que colocar o símbolo do real. Olha, para ficar correto a minha escrita do valor em dinheiro, do valor do total da compra, eu tenho que colocar o símbolo do real, o símbolo. Não podemos esquecer o símbolo, nunca, nunca, quando a gente vai escrever valor de dinheiro. Certo? Aí vem, se o pagamento fosse em dinheiro, olha só. Eu acho que a moça, a pessoa que comprou, ela não pagou em dinheiro. Porque está dizendo aqui, se o pagamento fosse feito em dinheiro, qual seria a quantidade mínima necessária de cédulas? De cédulas para não haver troco. Então, quantas cédulas? Cédulas é o dinheiro de papel. Quantas cédulas a pessoa que comprou usaria para não haver troco? Ela ia pagar de quantidade exata para não haver troco. Quantas cédulas ela usaria? Ela usaria, escrevam aí, gente, começando com letra maiúscula. Oito, oito cédulas. Ela vai usar, ela usaria, se ela fosse pagar em dinheiro, ela usaria oito cédulas. Oito cédulas, certo? Coloque aí, oito cédulas. É a quantidade mínima, quantidade mínima, se ela fosse pagar em dinheiro. Vamos continuar? Vamos continuar a nossa jornada financeira. Vamos ver. A nossa jornada financeira. Pronto. Olha só. Lembra que a gente falou em cheque? Cheque, está longe de cheque. Cheque é outra forma de pagamento. Olha aqui. Isso aqui é um talão de cheque. Então, a moça que comprou aquelas peças de vestuário infantil, ela pagou em cheque. Ela pagou em cheque. Olha aqui. O talão em cheque. Então, vamos preencher. Vamos preencher o talão de cheque. Esse daí é página sete. Aqui é página sete. Vamos preencher. Quanto foi o valor da mercadoria? 334 reais. Não foi? 334 reais. A pessoa que vai preencher o cheque, ela tem que fazer isso. Coloca o valor. E aqui na frente, ela coloca assim, esse símbolo. Olha. Por que quando a pessoa assina um cheque, ela tem que colocar esse símbolo aqui? Porque você não sabe se a pessoa que vai receber esse cheque, ela pode alterar, colocar algum número aqui na frente. É por isso que se usa esse símbolo quando a pessoa vai assinar cheque. Que é para a pessoa que o cheque, esse cheque, é um valor. É um valor. É um valor. Representa dinheiro. Então, é perigoso não colocar esse valor, esse símbolo. É perigoso não colocar. Como esse talão de cheque é dinheiro, representa dinheiro. Então, alguém vai rolar de várias mãos. Então, alguém pode, alguém que não for, não tiver um bom caráter, né? Que a gente não sabe. Ela pode alterar o valor do cheque. Bota mais números aqui na frente. Para que a pessoa, que outras pessoas que a gente não sabe, né? Não altere o valor. Aí a gente coloca o símbolo aqui na frente. Aí bloqueia qualquer má intenção que a pessoa venha a ter. E aqui, nessa linha, o que é que a gente vai escrever? A gente vai escrever esse valor daqui por extenso. O que é por extenso? Quer dizer que a gente vai escrever o nome desse valor daqui. O nome. Qual é o valor? Trezentos e trinta e quatro reais. Então, olha só. A gente vai escrever por extenso. Trezentos e trinta e quatro reais. Pronto. Então, olha só. No talão de cheques que a moça pagou as roupas, a gente coloca um valor em número e o valor por extenso. O valor por extenso é um valor do número escrito em palavras. Tá faltando mais alguma coisa? Tá sim. Tá faltando. Aí a gente coloca qual é a cidade que nós estamos. A gente coloca a cidade. A cidade da pessoa. Certo? A data. Qual é a data? Qual é a data? Qual será a data que a gente coloca? Vamos ver aqui. Qual é a data? Qual é a data de hoje? Vamos colocar que é dia nove. Vamos colocar o cheque. A data do dia nove. Nove. De dezembro. Nove de dezembro. De dois mil e vinte. Pronto. A data do cheque. Ele está datado. Aracaju. Que é a cidade da pessoa. Aracaju. A data. Número. Nove de dezembro. O nome do mês. O nome. E o ano completo. O ano completo. Certo? E aqui coloca-se a assinatura da pessoa. Da dona do cheque. A dona do cheque que faz a assinatura dela. Certo? Agora vamos continuar. Vamos agora ver sobre o talão de cheque. Ou o cartão de crédito. Nós acabamos de ver. Nós acabamos de ver o que? O talão de cheque. Que é uma forma de pagamento. Né? Uma forma de pagamento. Agora nós vamos ver o cartão de crédito. Que é o que está sendo mais usado pelas pessoas. O cartão de crédito. Tem assim. A compra também pode ser efetuada com cartão de crédito. Caso o valor seja dividido em duas parcelas. Em duas parcelas iguais. De quanto será cada parcela? Lembrando. Qual foi o valor da compra? Qual foi o valor da compra? Trezentos e trinta e quatro reais. Né? Isso? Mas ela. Se ela for pagar no cartão de crédito. Ela vai dividir para duas vezes. Se ela vai dividir para duas vezes. Aí você vai pegar esse valor. Dividir por dois. Pega esse valor. Dividir por dois. Vai ficar de quanto? Cento e sessenta e sete. Cento. Vai ficar duas parcelas de cento e sessenta e sete reais. Duas parcelas. Ela vai pagar de duas vezes. Duas vezes de cento e sessenta e sete reais. Certo? Agora, vire para a página oito. Página oito. Vire para a página oito. Vamos falar agora dos tipos de despesas. Tipos de despesas. Das contas. Despesas são as contas que a gente paga. Olha só, gente. Existem dois tipos de despesas. Né? Dois tipos de despesas. As despesas fixas. Existem as despesas fixas. E as despesas variáveis. Olha só. Na nossa casa. Na nossa casa existe. Vamos falar da nossa casa. Existem as despesas fixas e as despesas variáveis. Despesas fixas são aquelas despesas que a gente tem todo mês. Ela tem todo mês. Tipo, um aluguel. Um aluguel não é todo mês? Aquele mesmo valor não é todo mês? A conta da internet. Todo mês não é aquele valor? A conta do colégio. A despesa do colégio. Do seu colégio todo mês não é aquele mesmo valor? A conta de água, de luz, do telefone, conta de condomínio. Todo mês não tem aquela mesma conta? Então, isso é chamado de despesa fixa. Certo? Então, despesa fixa é aquela que tem todo mês. Todo mês ela está ali. Todo mês ela está ali. E o valor também é o mesmo. Certo? E as despesas variáveis? É o que a gente vai ver agora. As despesas variáveis são aquelas despesas que não tem todo mês. Não tem. Ela é variável porque ela fica variando. Não são todos os meses que tem aquela despesa. Certo? Então, é aquela que aparece. Certo? Uma coisa de emergência, uma coisa de lazer. Pronto. Despesa variável é aquela que não são todos os meses. Né? Por isso que chama de variável. Variável é uma coisa que muda. O nome variável é uma coisa que pode mudar. Então, despesa variável é aquela despesa que não tem todos os meses. Ela pode ter esse mês. No mês que vem não tem. Por que? Tipo, se você naquele mês, você foi ao cinema, você foi viajar ou você precisou comprar alguma mercadoria extra, algum medicamento, aí apareceu uma despesa extra. É tipo uma despesa extra. Essas despesas variáveis, quer dizer, uma despesa extra é uma despesa a mais que aparece. Certo? Então, está entendido o que é despesa fixa e despesa variável? Despesa fixa é aquela conta que tem todo mês. Todo mês, o ano inteiro, todo mês ela está lá. Certo? Água, luz, telefone, internet, plano de saúde e sua escola. Isso é despesa fixa. Despesa variável é aquela despesa que não tem todo mês. Que ela muda. É uma despesa extra. Alguma coisa que você comprou ou que você viajou. Certo? É uma despesa extra. Vamos ver aqui. Quem paga é as contas da sua casa. Quem paga? Sua mãe, seu pai, eles dois. Ou tem outra pessoa. Seus avós. Todo mundo junto? Paga. Então, aí você vai escrever aí, você vai escrever nesse tracinho aqui, quem paga as despesas da sua casa. Certo? Se for seu pai e sua mãe, você coloca meus pais. Se for morar com seus tios, aí você, seu pai, sua mãe e seus tios, você coloca o nome. Coloca lá, meus pais e meus tios. Meus pais e meus avós. Minha mãe e meus avós. Você vai colocar quem paga as despesas, as contas da sua casa. Tá certo? Então, olha só. Aí tem aqui essa lista, olha. Tem uma tabela aqui, uma tabela que você vai preencher. Você na sua casa com a ajuda de seus familiares, olha. Complete a lista com a ajuda das pessoas que moram com você. Então, vamos ver. Você vai considerar as despesas desse mês. O que foi que gastou? Olha só. Aqui tem a despesa, aqui tem o nome fixa e aqui tem o nome variável. Aí vai juntar tudinho e depois vai somar. Olha só. Despesa, o que é? Você vai colocar aluguel, pode ser água, luz, telefone, escola. Você vai colocar todas. Tudo aqui. Você vai escolher e vai colocar. Aí você aqui vai escrever, dessas todas que você escreveu, você vai marcar um X, se ela é fixa ou se é variável. Se você colocou aluguel, aí você... aluguel é fixo, né? Que você paga... que se paga todo mês. Então, você marca o X aqui, fixo. Né? Aí aqui tem... Numa outra linha, você colocou viagem. Viagem não é fixo, é variável. Você marca um X aqui. Certo? Então, primeiro você escreve o nome da despesa. Se foi... se é água, luz, telefone, internet, aluguel. Tudo aqui você coloca o nome da despesa. Aqui você vai marcar o X. Se essa despesa que você escreveu é fixo ou variável. E aqui você vai colocar o valor da despesa. Aqui do lado você coloca o valor. O valor da despesa, da conta. E aqui, por último, você vai somar tudinho e coloca aqui. Certo? Tá entendido? Tá simples? Também acho, né? Tá simples. Agora, vire pra página 10. Vamos virar na página 10 agora. Página 10. Já tem uma lista pronta aí, gente. Mas não é pra copiar não, viu? Não copie não essa lista pronta não. Você, com seus familiares, vai sentar e preencher aquele quadro. Esse quadro daqui foi feito por... foi feito por Júlio. Júlio, que é o menino. Ele fez a lista dele. Ele colocou as despesas, colocou aluguel, feira, supermercado, telefone, material escolar, vestuário, energia elétrica, água e esgoto, conta de água, conta de luz, roupa que ele comprou. Então, ele colocou aqui o nome das despesas. E aqui, ele marcou o X no que é fixo, o que vem todo mês, e o que é variável, o que é extra, conta extra, dívida extra que a gente faz, né? Que apareceu naquele mês. E aqui, o valor de cada coisa, de cada conta, o valor de cada conta. No final, ele somou tudo e viu aqui quanto é que ele devia naquele mês, certo? Aí, depois... Depois... Veja só, esse daqui é um exemplo do que você vai fazer na página anterior, na página 9, certo? Aí, aqui, de acordo com essa tabela, tem aqui falando o seguinte. Quem você acha que paga essas despesas? Quem você acha que paga essas despesas daqui? Desse menino, de julho, na casa de julho. Essa, essas despesas, essa lista de despesas é na casa de julho. Quem você acha que paga essas despesas? É o pai dele? É a mãe? São os dois juntos? Se for os dois juntos, são os pais dele, os pais dele. Se for, se na casa dele mora um monte de gente, tio, avô, avó, os pais e a mãe, aí pode colocar que é a família dele que paga, certo? E aqui, a outra pergunta. Qual dessas despesas você acha que poderia ser descartada? Qual dessas despesas aqui você acha que poderia ser retirada da lista? Aí você vai olhar aqui e vai escrever, certo? A outra pergunta. Qual dessas despesas você acha que poderia ser menor? Qual dessas despesas você acha que poderia gastar menos? Qual? Aí você vai escrever aí. Quais atitudes contribuiriam para essa diminuição? O que é que faria, o que é que a pessoa faria aqui nessa lista para diminuir o valor dessa conta? Você vai fazer, é você que vai preencher. Entendeu? Não está fácil? Muito interessante a gente estudar sobre educação financeira, né? Muito, gente. Porque tem gente que não sabe administrar dinheiro, gasta demais, gasta mais do que recebe. Você ganha sua mesada ou sua semanada? Sabe o que faz com ela? Ou gastam demais? Vamos ver aqui, nós temos aqui na página 11, na página 11 nós temos essa tabela. Olha só, se você recebesse 40 reais de semanada, gente, semanada é a sua mesada, certo? Como administraria esse dinheiro ao longo, ao longo de um mês? Aí você ganha todo mês seu pai ou sua mãe te dá 40 reais. É a questão aqui, viu? 40 reais. Como é que você administraria isso? Você gastaria tudo de uma vez? Você vai preencher esse quadro e tentar economizar o máximo que conseguir. Olha só. Faz de conta que você é essa pessoa. Você ganha 40 reais todo mês do sua mãe, do seu pai ou dos dois, certo? Aí você aqui em cima vai colocar o nome do mês e aqui você vai preencher, preencher e vai tentar economizar o máximo que você puder esse valor 40 reais. Você vai preencher, certo? Vamos seguindo, seguindo. Vamos seguindo. Olha só. Nessa página 12, essa página 12 está se referindo a um assunto sério que a gente tratou já nas outras aulas. Sobre quando a gente consome demais, quando a gente compra demais, certo? Até coisas que a gente não precisa, as indústrias, as fábricas precisam produzir mais. Se as empresas, as fábricas, elas produzem muito, então ela está pegando da natureza muita coisa, muitos recursos para poder fabricar produtos. E com isso há um problema grave no meio ambiente. Se você compra demais, você vai consumir, vai produzir muito lixo. Quando a gente compra demais, produz muito lixo. E lixo demais vai o que? Acarretar o meio ambiente. Vai sobrecarregar o nosso meio ambiente. Então, até nisso, a gente tem que ser esperto. Não devemos consumir demais, não devemos comprar demais. Por quê? Porque além da gente estar gastando demais, a gente poderia economizar, né? A gente está contribuindo para o meio ambiente. Porque se você não compra demais, não vai produzir muito lixo e o meio ambiente agradece, né? Porque não vai ter muito lixo exposto. E as fábricas, as indústrias não vão precisar pegar tanto recurso da natureza para criar produtos. E outra, o nosso bolso também agradece. E não é isso? Agora, nessa página 13, nessa página 13, tem outra tabela aí. Certo? Você vai fazer uma pesquisa. Olha a tabela. Você vai fazer uma pesquisa com as pessoas que moram com você. Com seus familiares. Ou com os familiares que moram em outra casa. No quadro abaixo, liste os sonhos delas e o que elas fazem para realizar. Então, aqui está o quadro. Você vai fazer uma pesquisa com pessoas. Pode ser pessoas que moram com você ou não. Você vai perguntar... Aqui você vai colocar o nome da pessoa. Lembre. Nome de pessoa, letra maiúscula. Qual é o sonho? Você vai ser... Faz de conta que você vai ser o repórter. Você vai ser o repórter. Vocês serão os repórteres. Aí você vai perguntar... O nome... Vai escrever o nome da pessoa. Qual é o sonho dessa pessoa? Qual é o sonho? Aí você vai escrever o sonho da pessoa. E o que é que ela está fazendo para realizar esse sonho? O que é que ela está fazendo? Ela está buscando ou ela está sentada só esperando acontecer? Então, você vai preencher essa tabela direitinho. Certo? Vamos seguindo. Vamos seguindo com a nossa educação financeira. Agora vamos ver como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro? Agora nós estamos na página 14. Como ganhar dinheiro? Observe essa página 14. Você já ganhou dinheiro alguma vez na sua vida? Sim. Aí você... Se já ganhou, você coloca sim. Na linha. Tem a linha aí no seu livrinho. Se você já ganhou algum dinheiro, se você costuma ganhar sua mesada todo mês, aí você coloca assim. E o que você fez com esse dinheiro? Você gastou ele todo de uma vez, você economizou, você vai escrever a sua atitude. Você vai escrever a sua atitude, certo? Aí embaixo nós temos outra tabela. Olha só. Você vai listar as tarefas que você já realizou na sua casa para ganhar algum dinheiro. Se isso já aconteceu, viu gente? Olha só. Você já trabalhou na sua casa ou na casa de algum parente seu? Já fez algum servicinho que você recebeu um dinheirinho em troca? Você já fez. Aí você vai escrever aqui o que foi que você fez. O que foi que você fez para ganhar o dinheiro? E você vai escrever ao lado quanto você ganhou. Isto você vai preencher se isso aconteceu. Se essa situação já aconteceu com você. Você já precisou ou você já fez algum trabalho na sua casa, na casa de alguém, de algum parente, de um amigo. E já recebeu algum dinheiro por esse trabalho? Se isso já aconteceu, se essa situação já aconteceu, você vai preencher aqui com o nome da tarefa que você fez, do serviço. E qual o valor que você recebeu, certo? Entendido? Pronto. Agora vamos aqui embaixo. Tem umas perguntinhas. Vamos ver aí as perguntinhas. Tem umas perguntinhas aí. Quem você beneficiou realizando essas tarefas? Quem você ajudou fazendo essas tarefas? Quem você ajudou, beneficiou? Quem foi o beneficiado? Outra. De quanto dinheiro você precisa para realizar o seu sonho? Vocês têm algum sonho? Então, se você tem algum sonho, de quanto dinheiro você precisa de dinheiro para realizar? Então, se você precisa, quanto é que você precisa? Por quanto tempo ainda você tem que juntar esse dinheiro? Aí vocês vão responder aqui embaixo. Você vai responder aqui embaixo. Se você tem um sonho, se esse sonho precisa de dinheiro para ser realizado. Então, quanto tempo você acha que demora para juntar esse dinheirinho? Olha, nós temos uma menininha aqui, olha, com o cofrinho dela, certo? Ela está dizendo assim, quando poupamos dinheiro, podemos realizar nossos sonhos. Então, você tem desejo de comprar alguma coisa? Para isso, a gente tem que começar a juntar nosso dinheiro. Tudo que a gente ganha. Não sair gastando com um monte de bobagem, certo? Então, agora chegou a página 15. Vamos à página 15. Página 15. Olha o seguinte. Na página 15, está falando sobre a hora que vocês amam, né? A hora do lanche. A hora tão esperada. A hora do lanche. Que tem muita coisa gostosa para comer. Então, tem o seguinte. Olha só. Uma alimentação saudável é importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Você gosta de comer coisas saudáveis? Ixi, coisas saudáveis você gosta de comer? Coisas saudáveis, sucos naturais, frutas, né? Coisas que não sejam gordurosas. Você gosta de comer? Então, você vai responder aqui. Sim ou não. Se você gosta de comer, certo? Então, verduras, frutas e legumes devem estar sempre presentes nas nossas refeições. Não sei se vocês gostam, né? Mas tem que gostar. Nem tudo que é gostoso é saudável, viu gente? Só lembrando. Imagine que você faça um lanche por dia na escola e tenha 30 reais para os gastos da semana. Você tem 30 reais para gastar durante a semana toda com lanche. Faça um planejamento preenchendo esse quadro que está aí. Olha só. Você tem 30 reais para comprar de lanche durante a semana inteira. Então, você... Olha, de segunda até sexta. A gente vem para a escola cinco dias. De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você tem 30 reais. Certo? Que você ganhou. Então, o que é que você vai comprar? Você vai fazer um plano, um planejamento. Como você vai gastar? Se vai dar para gastar tudo. Então, é muito interessante para vocês, viu? Isso é saber administrar o dinheiro. Segunda-feira, o que é que você vai comprar? Para você preencher, você tem que saber o valor dos lanches e o que vende na sua escola. Então, o que é que você vai comprar? Aí você vai escrever aqui. Quanto é que você vai gastar por dia? De acordo com o lanche que você escolheu, quanto você vai gastar? Aí você vai preencher aqui. Pronto. Aí você gastou na segunda. Você comprou uma coxinha ou você comprou um suco ou um sanduíche natural. Um suco e um sanduíche natural. Quanto gastou? Aí você escreve aqui. Ainda quanto tem dinheiro? Aí você coloca aqui. Certo? É uma pontinha de menos. Então, aqui vai ser o nome do lanche. Aqui, quanto vai ser o lanche, cada dia. E quanto está sobrando? Você vai fazer o planejamento direitinho para chegar na sexta-feira e você ainda ter dinheiro para comprar o seu lanche. Depois que você preencher, aí tem aqui embaixo para responder. Vamos ver. A quantia que você recebeu foi suficiente para os gastos com o lanche da semana? Sim ou não? Com o seu planejamento aqui, com os 30 reais, ele deu para você lanchar a semana inteira? Sim ou não? Sobrou algum dinheiro? Aí você vai responder, certo? Responde isso aqui. Aí tem a outra pergunta. Na sua turma, quem mais economizou fazendo esse planejamento? No caso, aí terei que conversar com um coleguinha próximo a você. Certo? Na sua turma, quem mais economizou fazendo esse planejamento? Esse aqui. Eu acho muito interessante, muito legal, viu? Muito instrutivo para vocês. Por quê? Aí tem outra perguntinha. Qual seria a quantia ideal para os seus lanches semanais? Então, você acha que 30 reais seria suficiente para você lanchar de segunda até sexta? Ou você acha que 30 reais é pouco? Que precisaria mais? O que é que vocês acham? Hein? Aí vocês vão responder, certo? Respondam aí. Agora nós vamos para a página 16. A nossa última página. Nossa última página do nosso livrinho de educação financeira. Vamos lá. Nós vamos precisar responder. Peguem aí o lápis e a borracha. Nós temos um cofrinho aqui. O cofrinho geralmente é representado pelo porquinho. Vamos lá. Tem assim. Se eu colocar um real, uma moeda, se eu colocar uma moeda de real por dia, em uma semana terei poupado quanto? Nós sabemos que uma semana tem sete dias. Uma semana tem sete dias. Se você colocar uma moeda de real todos os dias, você terá sete reais. Você terá sete reais. Por quê? Você pegar um real vezes sete dias vai dar sete reais. Agora, se eu colocar dois reais por semana, em um mês de quatro semanas, terei poupado quanto? Você terá poupado oito reais. Reais, oito reais. E se, e se eu colocar um real por dia, se eu colocar um real por dia, em um mês de trinta dias, terei poupado? Trinta reais. Trinta reais, certo? Agora, vamos aqui. Se eu colocar uma cédula de cinco reais por semana, em um mês de quatro semanas, terei poupado quanto? Terei poupado vinte reais. Vinte reais. Se eu colocar dez reais, olha, o valor está aumentando. Se eu colocar dez reais por mês, no cofre, em um ano, um ano tem quantos meses? Doze. Então, se eu colocar dez reais por mês, em um ano, ou seja, em doze meses, terei poupado quanto? Cento e vinte reais. Um ano tem doze meses. Dez. Dez vezes doze, cento e vinte. Lembra da multiplicação, a gente só acrescenta um zero, certo? Agora, se eu colocar tracinho, que aqui está tracinho. Se eu colocar tracinho por dia, no cofre, em trinta dias, terei poupado quanto? Vamos colocar aqui. Se eu colocar três, tem que colocar aqui o símbolo do real. Se eu colocar aqui, se eu colocar três reais por dia, em dois meses, que tem trinta dias, eu terei poupado noventa reais. Noventa reais. Agora, se eu colocar dois reais por semana, em um ano, que tem doze meses, claro, terei poupado vinte e quatro, vinte e quatro reais. Só lembrando, esse é o meu valor. Você pode colocar o seu valor, certo? Aí tem a última pergunta embaixo. Em quanto tempo você poderá realizar o seu sonho? Se você tiver feito, completado tudo, economizado tudo, aí você vai escrever em quanto tempo você poderá realizar o seu sonho? Em meses, em ano, quantos? Quanto tempo? Quantos meses? Quantos anos? Quantas semanas? Você vai completar, você vai completar a sua, você vai completar a sua resposta, certo? Então, que foi que nós acabamos, terminamos a segunda parte da nossa revisão de matemática. Agora, só é você estudar, treinar, para quando chegar na sua prova de matemática, você arrasar, tá certo? Então, tchau. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.